Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês neste vídeo vou mostrar para vocês como que compra a moeda Fine Finable e a corretora que eu utilizo pessoal é a Gate.io uma das melhores corretoras para lançamentos então pessoal baixe o aplicativo da Gateio faça seu cadastro que é bem fácil de comprar por ela então vou entrar aqui na Gate.io logado aqui na Gate.io eu venho aqui em câmbio e aqui pessoal eu vou digitar ao nome da moeda Fine Oi e aqui eu vou comprar Fine com o SDT tá tem ela com o SDT e tem ela com o etéreo clico aqui em o SDT e aqui pessoal nesse campo vermelhinho são os vendedores e aqui nesse campo verdinho são os compradores como eu quero comprar eu tenho que selecionar um dos vendedores e eu vou selecionar o número 1 e clico aqui em comprar confirmo ele vai solicitar a senha vou colocar minha senha de de compra todas essas senhas você cadastra no menu segurança pronto vamos ver aqui ó se a ordem foi executada você vem aqui em todos os utilizadores gráfico e aqui tem um livrinho aqui nesse canto e aqui eu coloco histórico e aqui já me mostra a minha compra pessoal então vamos voltar aqui na clica na minha carteira clique em carteira conta Spot e espera carregar e vocês já podem ver que eu tenho aqui ó minhas Fines comprada então pessoal é assim que você compra Fine pelo celular bem simples e fácil pelo site é da mesma forma eu espero ter ajudado vocês todos os links desse vídeo estão na descrição um forte abraço a todos fiquem com Deus e tchau tchau tchau